Musa dos anos 90 Regininha Poltergeist recebe alta e volta para casa. Obrigada pelas orações. Artista está sob supervisão do CAPES na zona norte do Rio, onde tem que ir uma vez por semana. Regininha Poltergeist recebeu alta e já voltou para a casa do pai, Nelson Soares, no Meyer, na zona norte do Rio. A musa dos anos 90 foi internada no Instituto Municipal Felipe Pinel, em Botafogo, na zona sul do Rio, onde ficou dez dias. E foi transferida para o CAPES 2, Clarice Lispector, no qual permaneceu três. Pelas redes sociais, ela informou que estava bem. Já estou em casa. Obrigada a todos pela preocupação e orações. Agora, Regininha tem que continuar o tratamento para o transtorno psicótico do qual sofre e tomar os medicamentos. Além de ter que ir uma vez por semana à unidade do CAPES para supervisão e terapia. O quadro de Regina Soares, nome da artista, vem se arrastando há algum tempo, segundo amigos e familiares, já que vinham tentando interná-la há alguns anos. Em 2022, Regininha chegou a relatar que estava morando num posto de gasolina após ter que sair do apartamento em que morava no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade, pois não tinha como arcar com as despesas. Médico parabeniza a família de Silvio Santos.